Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Amanda e hoje vou citar 8 dicas para evitar que o seu cachorro puxe a guia durante o passeio. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber vídeos toda semana de como cuidar do seu cãozinho. O passeio é a hora mais feliz para um cachorro e alguns sabem exatamente a hora que costuma sair de casa. Porém, para muitos donos, esse momento é um desafio e pode ser até estressante. O passeio precisa ser agradável para o cachorro e para o seu dono. E o que acontece é que muitos deixam de passear com seus cães devido ao alto estresse que passam nessas saídas. A dificuldade é tanta que acabam evitando, mas isso acaba piorando a situação e tornando seu cão ainda mais ansioso por uma caminhada. Essa alegria pode se transformar em um momento de ansiedade e agitação, o que leva um cachorro a puxar a guia e ir arrastando o dono pela rua. Mas lembre-se, é o dono que leva o cachorro para passear e não o contrário. Mas como resolver esse problema? A primeira dica é começar o treinamento em casa. Posicione o cachorro ao seu lado com coleira e guia curta e comece a dar algumas voltas na sala. Dê dois passos e se ele não puxar, recompense com grão de ração ou petisco. Repita várias vezes, prosseguindo para outros cômodos da casa, até que ele consiga fazer um trajeto maior com a guia frouxa. Quando o treino estiver funcionando dentro de casa, experimente avançar para outros lugares, como corredor do prédio ou quintal. Se ele ficar agitado e começar a puxar a guia, volte. Segunda dica, use os acessórios adequados. Escolha uma coleira que não machuque o pet. Sendo assim, dê preferência para a coleira peitoral ou qualquer outra que não enforque ou aperte o pescoço do seu amigo de quatro patas. Terceira dica, canse seu cachorro antes do passeio. Uma alternativa para diminuir o ritmo do cãozinho no passeio é brincar bastante antes de sair para a rua. Jogue a bolinha, o faça correr pela casa, faça cabo de guerra, brinque bastante para cansá-lo e assim deixá-lo menos ansioso. Pode ser que ele fique menos agitado e não puxe tanto a coleira. Quarta dica, deixe o seu cachorro frustrado quando ele tentar puxar a guia. Quando o seu cachorro começar a puxar a coleira, simplesmente pare o passeio com a guia colada no corpo e não dê mais nenhum passo. O ideal é que logo depois o cachorro se toque e aquele comportamento não é legal e afrouxe a guia. No início, você terá que repetir isso várias vezes até dar certo. Tente fazer esse treino em locais com pouca movimentação de pessoas ou em horários mais calmos, como cedinho ou tarde da noite. Outra dica é simplesmente virar e seguir para a direção contrária. Com o tempo, essas pequenas frustrações vão fazer o seu cão entender que toda vez que ele puxar, o passeio será interrompido. É importante que você seja criterioso durante esses treinos e não recompense comportamentos errados. Quinta dica, use petiscos e outras recompensas quando ele andar direitinho. Cachorros amam recompensas e uma forma correta é ensiná-los a associar petiscos e carinhos com bons comportamentos. Sempre que ele acertar o ritmo no passeio e afrouxar a guia, o elogie bastante ou dê algum petisco. Sexta dica, dê atenção ao cachorro. O passeio com o cachorro é um momento de conexão e diversão mútua. Então, olhe para o cão, fale com ele, elogie quando estiver sendo educado e leve-o para cheirar e fazer xixi sem que ele precise puxar a guia. Resumindo, não ignore o peludo e esteja sempre atento às suas necessidades. Sétima dica, mantenha o controle do cachorro. O seu cachorro precisa entender que é você quem guiará o passeio. Com o auxílio do petisco, você pode ensinar ao seu cãozinho o significado do junto. Sempre que ele estiver andando ao seu lado e sem puxar, use o comando. O indicado é não falar quando ele puxar, pois ele pode achar que está acertando quando, na verdade, está fazendo errado. Oitava dica, passeie diariamente com o cachorro. É muito difícil para o cão não ficar ansioso para sair se ele só passeia poucas vezes na semana. Então, uma das formas de acalmar o cão é criando uma rotina de caminhadas diárias. Então, pessoal, essas são algumas dicas para evitar que seu cachorro puxe a guia durante o passeio. E se você não sabe como educar o seu shih tzu, no curso Guia do Shih tzu, na descrição do vídeo, tem um módulo de adestramento, onde você vai aprender a não só corrigir esse comportamento, como vários outros. E se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo do canal.